E aí, pessoal, beleza? Aqui é o irmão, assistindo mais um vídeo e hoje, galera, eu tô aqui em mais um vídeo... O som tá meio bugadão, né? Então deixa eu avisar aqui... Eu fui gravar, fui começar a gravar esse vídeo aqui já, eu entrei nessa mesma sala, levei e desci na hora, nem abriu, já levei e desci. Ah, só falei aí... E aí, legalizar... . 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 Olá? Olá? ai 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 a a a mano vai se fuder o arma doente do caralho Mano, pegou F7 mesmo. Mas manja das maracutaias, mano. Vamos ver se eu... Hum, tolei. Ai, trovo. Quem tá tirando inimigo? Desculpa, hein. Tudo nisso. Olha o cara pegando tudo embaixo. Galera, vou mandar um salve aqui pro Weaver. Ele tá na nossa conta aí do Vulcano. O cara tá dando uma força muito foda aí no canal. O cara é mío. O cara é foda. 7-3. O cara vai poupar tudo na skill aí, Weaver. Ou ele foi jogar foda. Cadê? Não, tá ali. Vamos lá. Sucera. Ui. Só stack bin. Ah, ah, safadeira. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. a a a nossa senhora você pega você vê se eu pego ai não levei os dois, que merda vem cá chote, vem cá pode passar muito ali que se não ele já leva até eu vi da onde cara, ta nas costas ta nas costas tem rede não, eu também ah mano, olha esse tiro olha esse tiro a a a tomar banho não tinha como ser mais perfeito eu fiz essa porra merda tensa ui carai que deu cuiu ah pulou a a a mano que droga não era porque eu pego o outro ali mano mas só que a a a a fema veio pra cima ali aqui meu meu doido ai ai meu deus tem mais um a 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 Desistiram, deixa um salve aí pro Igor Hitler. Muito, muito valeu aí, mano. Muito valeu. Esse cara é foda, mano. Então, um abraço e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o like pra ajudar na divulgação desse vídeo e do canal, beleza? Obrigado e até a próxima. Falou!